E fala galera que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje eu vou reagir ao vídeo O que eu faço quando estou sozinho em casa Do canal do Danny, DannyResponde16 Antes da gente reagir e dar a minha opinião No final do vídeo, eu queria comentar Uma coisa com vocês aqui que não tem nada a ver Com o react, nada a ver com o conteúdo do canal Mas eu como amante de futebol Não queria deixar Passar isso daqui Hoje de manhã aconteceu uma coisa muito triste Uma notícia muito triste que chegou aqui Que um avião da Chapecoense Acabou caindo E eu não quero dar notícia errada pra vocês Mas provavelmente foram 75 mortes E 5 sobreviventes Entre eles 3 jogadores da Chapecoense Então eu queria deixar aqui uma força Pra todos os familiares Das vítimas, não só dos jogadores Que também tinha gente que não era do time Mas pra todo mundo, cara Eu sou corintiano, mas tem uma frase aqui que resume hoje Hoje o futebol não tem cor Não tem camisa, não tem hino, né Tá todo mundo aqui dando uma força pra Chape Não queria deixar passar a batida aqui, mano Porque eu sou amante do futebol E eu acompanho a Chapecoense há muito tempo, cara É um time que eu tenho muito carinho E ainda não caiu a ficha pra mim Então pra tentar se sair um pouco aí Eu vou assistir o vídeo aqui do Danny Tentar dar uma risada Porque, cara Hoje o dia começou mal Começou mal Então bora lá reagir aqui E no final da minha opinião, beleza? Força Chapea, moleque Deixa eu me ajeitar aqui na câmera Gol Começou a Clotilde Eu gostaria de falar com a Clotilde A Clotilde, meu amor Hoje eu estava sonhando com você Lembro das nossas férias em Acapulco Maravilha Começou já as músicas Já passou Baiana Dinheiro 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 Ah, não, ele não vai tirar. Tinha que ele atirar uma mão para ele. Eu tava lá na casa da minha avó e a minha prima começou a fazer cócegas em mim. Que clima descontraído. Aconteceu mais ou menos isso. Ai, ai, tem um gordinho. Você beijou na calça. Mas eu tô tomando jadinha, mano, graças a Deus. Saiu uma cachoeira de mim. Você já reprovou? Não, e eu acho que até hoje eu fui pura cagada. Porque todo mundo no começo do ano tá tipo... Ah, isso dá pra quê? Não dá nem XP. Isso dá pra me dar RP no logo? Ah, nem fuder. Aí no final do ano já é meio diferente. Meu Deus do céu, eu vou... Eu tô assim agora, mano. Não, quando acontece isso, velho. Eu dou exata de tudo que o professor fala só pra me ganhar nota. Aí o tiranossauro rex gosta de cumpra batalha. Mano, você é o melhor professor do mundo. Zig Hill, o que você faz quando está sozinho em casa? Ô, filho, vem trancar a porta que eu vou sair. Você vai sair? Sim, vou. Tá bom, tá bom. É hora de assistir o... Senhor da fé! Vai começar, moleque? Óbvio que o homem assiste o show da fé. Não vai ter graça, caralho. Eu vou rir de tudo. Agora vem a parte mais difícil do vídeo, que é... Desenrolar o fone pra colocar... Ai, que porra! Vamos ver só. Mano, eu esqueci de falar que nessa hora eu coloquei água na minha boca. Eu não vou... Eu sou muito idiota. Eu vou reagir ao vídeo de uma pessoa reagir. Ah, não acredito. Ele podia reagir ao vídeo de uma pessoa reagindo e eu reagindo ao vídeo dele, né? Seria bom. Eu já vi isso aí. Ah, não, mano. Cadê meu óculos? Eu sou muito bom! Deixa eu voltar lá no vídeo daquele cara. O que é que ele falou no começo? O que é que ele falou no começo? Visionários de dona Terezinha em ação! Olha o nome do cara! Como você conheceu a Clotilde? Alô, eu gostaria de comprar umas alpacas! Eu ofereço bananhas! Você sabe se você me engana? Por favor? O que você não quer vender umas alpacas Clotilde? Eu ofereço banana! Alô? Mano, os memes desse moleque é o melhor. Eu vou crer! Nunca mais! Fale comigo! Alô Clotilde! O que você pisa na bosta? Minha calça deu um campo minado. Parece que os cachorros se reúnem pra cagar na frente da minha casa. Eu não sei se você já ouviu isso, mas falam que se você pisa na bosta dá dinheiro. Dinheiro? Cadê o dinheiro, porra? Já era pra não estar milionário. Olá, Jenny, como você foi nos estudos esse ano? Em uma escala de 0 a 10, 0. Ai, caramba! Quando eu me sinto um ciclope do X-Man e vendo as minhas notas. Ai, mas você é nerd! Você tem que tirar uma tabula, cara! É, se você usar óculos, você já é considerado um nerd da população. Tem que tirar 10 em tudo. Zé Gamer! Se você for... Como é que eu vou sair daqui, velho? Eu tô preso, porra! Caramba, eu quero sair daqui, porra! Ai, eu tô livre. Zé Gamer! Se você fosse um animal, qual você seria? Vé, eu... Mira, vai lá, eu... Eu sinto uma alpaca! AHAHAHA! Eu sinto uma alpaca! Jonathan's Play! Faça a dança maluca! De novo! Lucas Fri! Tá vazia a garrafa! Já, mano, com certeza, velho! Já queimi um ovo! Que é a única coisa que você faz! Mas minha mãe falou assim... Tá bom, isso daí vai ser o primeiro ovo que você vai fazer. Você já colocou pra fritar, etc, mas... Pelo amor de Deus! Não se esquece de ver se ele já tá bom! Tá bom, mãe. Mas não se esquece de ver que ele tá... Não tá bom, eu já entendi! Ah, meu xixi... Mas não... Tá bom, mãe! Pelo amor de Deus, eu já entendi! Eu já entendi! E eu falei... Quer saber, mano? Eu vou esperar lá na sala. Depois eu voltei pra minha sala, né, mano? E desde depois de uma hora que eu lembrei que eu tinha colocado ovo pra fritar... Mateus Gabriel! Tem pessoas normais nesses comentários? Mano, com certeza, velho! Filho! Se inscreva no canal! Filho! 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 Eu posto muitas fotos boas, tipo essa Ótimo, ótimo Eu queria pedir pra vocês também me seguirem no Twitter, mano Cala a boca Eu descobri porque ela tava latindo É porque ela queria aparecer no vídeo Mano, eu tinha salsichinha, velho Boa saudade Tá bom, vou parar Eu queria pedir pra vocês também me seguirem no Twitter Que eu tô usando muito essa rede social agora E mano, não se esqueça de fazer as perguntas pro próximo Acabou Opa, calma aí, não acabou não Nossa, eu ia fechar Acabou agora Acabou agora Nossa, já tinha dado pausa Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo Que eu faço quando estou sozinho em casa Do canal do Danny Seguinte, mano, acho que esse momento nunca ia chegar no canal Mas chegou Eu reagi a uma pessoa assistindo um vídeo Esse mundo tá um absurdo Ia ficar melhor ainda se eu estivesse assistindo um vídeo De alguém assistindo outro vídeo Porque eu ia assistir o vídeo dele assistindo um outro vídeo De uma pessoa assistindo outro vídeo, mano Buguei Cara, Cotilde é o maior canal que tem Como eu falei pra vocês, mano É o canal que eu mais tô curtindo o momento Pra minha revelação aí E ele já falou que tá chegando a 300k, mano Tá com 324k Meu Deus, moleque Divide um pouco nós aí, tô brincando Bom, galera, se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Segue seus sociais, tá tudo na descrição aí Tem o Snap, tem o Twitter, tem o Instagram Twitter Twitter, né Beleza Tem o Instagram também Tem tudo aí na descrição Confere aí a descrição Que é muito importante E, mano Até o próximo react Se você gostou Eu já falei isso Eu já falei isso Até o próximo react E tchau